Chá, café, laranjada. 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 Você para tudo! Para tudo! Mas porquê? Porque eu tenho uma pistola. E então? E então? E então? Mas vocês não estão familiarizados com o funcionamento disto? Isto... Deste buraco sai tiros, não é? E isto, o tiro, pois, aleja. Ah, aleja? Aleja, porque mete-se na... Ah, mas que aleja mesmo? É desagradável. Desagradável ali pode alejar. Por isso agora, a partir de agora, este avião vai para Londres. Mas este avião já ia para Londres. Já ia para Londres? Mas para que aeroporto? Vai para que aeroporto? Vai para que aeroporto vai para isso? Eu quero, a partir de agora vai para isso. Não, pois, ele já ia para Itro. Já ia para Itro. Já ia para Itro. Então, aí eu quero, olha, quero dois pacotinhos de cacauetes em vez de um, como deram. Cacauetes? Cacauetes. Não, nós já não temos cacauetes. Não há cacauetes. Não, já não há cacauetes. Escutaram-se os cacauetes. Tenho uma pistola, não pode, não quero cacauetes, não há cacauetes. Olha, olha, o meu amigo, você pode ter as pistolas todas que quiser, porque nós já não temos mais cacauetes, nem aqui, nem lá dentro. Sim, não tenho condições nenhumas para piratear. Não há cacauetes. Tu estás me irritando, vai, olha, vais passar para ali para trás. Só para teres uma ideia de quem é que manda aqui. Vejo, vejo. Vais a ver? Isto é para pirata, voar. Triste. Estava aqui e foi para ali. Vais-te a bolinha baixa. Vês o quê? E então, chá, café, laranjada? Pode ser laranjada. Vamos então a uma laranjada.